Montagem de 4 arranjos diferentes Olá! Se você clicou nesse vídeo é porque você está interessada nesse assunto. Temos 4 montagens de arranjos diferentes uma da outra. Agora, se você não está com tempo nesse momento, ou está ocupada por algum motivo, vá fazer o seu compromisso e depois volte e assista de uma vez só para que o seu aprendizado tenha entendimento. E nesse começo de vídeo eu quero agradecer a vocês, novas inscritas, já completamos as 4 mil inscritas. O nosso canal está crescendo muito graças a vocês, o nosso muito obrigado da Suflorista. E a vocês que já acompanham a gente desde o início, nosso também muito obrigada pelo carinho. Se você chegou até agora e não me conhece, olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Jassi e se você não é inscrito no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações, compartilhe para que seus amigos também possam ter esse conhecimento. Deixe aquele like para fortalecer o vídeo e sem mais delongas, vamos para a aula! Acredito que não precisa falar mais nada sobre esse assunto. Essa é a última vez que dou crédito a esse tipo de pessoa. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Vocês estão vendo aí um monte de tralha, né? Porque a aula hoje, gente, vai ser uma aula bem explicativa, com muitas dicas para vocês. Eu estou percebendo que vocês estão sentindo falta mesmo de dica, né? Que isso é muito bom, porque você até aprende mais do que você ficar frisando o EVA e montando uma flor que você já sabe. Então aqui eu procuro, você veja que eu fico falando muito nos meus vídeos, porque eu acho que o importante, a aula oral muitas vezes é mais importante do que a aula na prática, né? Até mesmo porque você já sabe, a maioria já sabe fazer flor. Então as dicas, os segredos, as coisas que vocês não aprenderam é muito mais importante. Então eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi ir com aquele galho e haste que a gente fez aqui do cajado. Eu até quero agradecer a todas vocês que assistiram o vídeo, que deram like positivo, que elogiaram. Muito obrigado a vocês, muito obrigado às novas inscritas que estão chegando aqui no nosso canal. Nós temos aí mais de 70 vídeos ensinando a fazer um monte de coisa diferente uma da outra para que enriqueça o seu conhecimento. Então vocês tenham calma, tenham paciência, porque aqui eu não vou pegar sanduicheira para esquentar a EVA e estar montando flor para você não. Hoje eu vou dar uma aula de montagem. Eu vou montar esse galho aqui para você ter uma ideia de duas maneiras diferentes para vocês terem noção de como você possa montar um arranjo com economia e que o arranjo fique bonito. Mas eu vou tentar fazer aqui uma coisa simples, bonita e econômica para vocês montar os arranjos de vocês aí na casa com vocês com mais ou menos flores. E vocês não percam, porque no vídeo completo vai ter dicas importantes e o recadinho de vocês. Quem sabe agora não vai sair o nome de vocês, tá bom? Se não sair nesse vídeo, no próximo pode ter certeza que vai sair. A Dagmar Alves diz assim Parabéns professor, está lindo, amei, queria aprender a fazer a pimentinha não sabia ela que já tinha um vídeo lá da pimentinha. Obrigado pela atenção. Dagmar, um abraço para você. A Darlene Bis Moleta diz assim Professor, não se aborreça com essas pessoas mande para ela, benção do céu, elas estão precisando muita paz para você. Obrigado, Darlene Cristiane Sales diz assim Excelente aula, a dica de como frisar peças pequenas para mim foi enriquecedora pois nos cursos que fiz sempre ensinam pedaço de EVA e alguns já haviam percebido que não frisa bem agora irei aperfeiçoar nesse quesito e a montagem do galho, amei, nunca tinha visto montar Deus abençoe. Então veja gente, como é importante as dicas, coisas que vocês não estão aprendendo aí estão aprendendo aqui no canal. Então vamos lá, vamos começar a aula. Vou montar dois arranjos para vocês, com a mesma flor o mesmo galho, mas vocês tenham calma, tenham paciência eu não estou aparecendo no vídeo, mas a minha voz está até demais, mas com certeza vocês vão aprender e vai enriquecer o trabalho de vocês quando vocês for montar seus arranjos. Então veja bem eu tenho aqui o galho que eu vou montar o arranjo agora eu vou mostrar para vocês o que é que vocês podem colocar deixa eu colocar mais para cá o que é que vocês podem colocar veja bem, eu vou trabalhar aqui com uma casca de pau essa aqui, olha, casca de pau normal que você encontra em qualquer lugar vou trabalhar com a casca de pau essa lata aqui, olha, você encontra uma lata de milho, pode ser uma lata de nescau, uma lata de leite menor essa daqui é daquelas latas grandes eu peguei essa lata aqui e transformei nisso aqui, olha transformei nisso aqui que eu posso fazer um arranjo bonito isso aqui está lá na escola na dica da escola uma coisa econômica, vai ficar chique vai ficar bonito, vocês vão ver eu posso montar aqui nessa bota que eu fiz e já mostrei para vocês, uma bota velha que eu pintei eu posso montar o arranjo aqui, vai ficar bonito eu posso montar aqui nesse tijolo olha, eu fiz o tijolo está dessa cor, mas você pode fazer a cor que você quiser até um tijolo quebrado eu posso montar o arranjo aqui e posso comprar um jarrinho barato um jarrinho desses aqui de plástico está vendo que o fundo dele é plástico só que esse jarro aqui foi refeito ele foi feito com massa de parede e com pó de serra então já deu uma vida aqui nesse jarro você compra por um, dois reais e se você fosse comprar ele assim compraria mais caro mas você mesmo pode fazer esse trabalho aqui tá certo eu já estou ensinando a fazer isso aqui aí tem vídeo aí ensinando trabalhar com massa de parede com pó de serra tá aqui outro jarro aqui também olha de plástico mais pintado esse jarro também está sendo ensinado tem vídeo aí ensinando esse jarro que são jarro barato mas que você já valoriza a peça para o arranjo ficar mais bonito melhor vocês montar num trabalho assim gente do que vocês pegar dá 10, 15 reais num jarro desse tá que é um jarro fabricado bonito é mas eu prefiro um jarro desse aqui olha eu prefiro isso aqui mesmo se isso aqui custasse 10 reais isso aqui custasse 10 eu preferia montar meu arranjo nisso aqui do que isso aqui então se isso aqui não gasta nada melhor ainda porque é o mesmo que faço vai ficar um trabalho muito mais criativo muito mais bonito então eu estou dando um exemplo para vocês que para vocês montar arranjo não é obrigado vocês comprar jarro de 15 10, 5, 20 reais até mesmo porque vai valorizar muito o seu trabalho e você vai ter que vender mais caro porque você teve que comprar o jarro caro é isso para a gente cobrir a agila o que a gente usa a gente usa essa raiz aqui que chama-se musgo isso aqui gente para quem mora no interior ou mora em cidade grande isso aqui se você for difícil de encontrar isso aqui olha um pacotinho disso aqui eles vendem é caro só que isso aqui olha o que você encontra você encontra isso aqui em matas matas que tem árvores antigas árvores velhas como jaqueira como outros tipos de árvores grandes isso aqui é uma raiz que ela dá na árvore tá certo? então se você vai para a feira e você conhece algum feirante que trabalha com qualquer verdura fruta você pergunta se lá na onde ele mora lá na mata tem alguma mata? tem será que o senhor conhece musgo que é uma raizinha verde e tal ele vai trazer para você essa raiz aqui que é musgo com o tempo ela seca aí para ela ficar mais verdinha você vai pintar com a anilina verde com o álcool misturado com o álcool para ela voltar a ficar verde então você usa para cobrir a agila isso aqui que é o musgo se você não tiver isso aqui você não vai deixar de montar seu arranjo tem umas raspas aqui também que as vezes tem o pessoal joga até fora vem embalagem de prato de xícara eles também vendem isso na loja mas as vezes você encontra pessoas que jogam isso aqui você pode usar isso aqui também é muito legal e fica muito bonito se não tiver isso aqui você pode usar a raspa não é o pó veja bem isso aqui olha olha isso aqui é o pó da madeira é o pó não é isso aqui você vai usar a raspa essa daqui foi a que eu peneirei eu peguei pó eu peguei pó lá na na serraria peneirei e ficou isso aqui isso aqui para montar arranjo ainda é fino na serraria tem umas raspas mesmo raspa de madeira que é mais larga se você não tiver essas coisas que eu falei para montar o arranjo você pode montar com a raspa de madeira ah professor mas ele fica caindo gente você pega faz a cola branca com água coloca lá coloca a raspa de madeira mistura quando você colocar em cima da agila que eu vou colocar para vocês verem ela vai endurecer e não vai cair do vaso então você pode usar tudo isso para cobrir a agila no último caso se você não tiver nada disso você pega a agila e cobre com papel crepom verde cobre com papel crepom verde e aí você coloca algumas folhas de EVA por cima que vai cobrir e vai dar para trabalhar tá bom então vamos para a prática para vocês entenderem o que eu expliquei já expliquei para vocês como vocês podem montar e outra coisa importante para montar eu sempre monto com a gila eu não monto com gesso porque gente gesso tem nada a ver dá muito trabalho para você montar tem que amolecer o gesso o gesso fica mole e depois você quer manchar o arranjo fica complicado então eu não trabalho com gesso e indico a vocês não trabalhar com gesso então trabalha sempre com a gila como eu falei para vocês eu não tenho muita coisa que muito a pretexto para ornamentar o arranjo mas eu vou usar o que eu tenho então por exemplo você também olha pode trabalhar com isso aqui olha que é de palmeira tá vendo a calhada palmeira dos coqueiros então você pode usar isso você pode usar galhos de madeira esse aqui está natural mas você pode passar um verniz que ele dá um brilho então isso são coisas gente que você encontra que vai dar vida no teu arranjo você não vai gastar nada então eu vou trabalhar aqui também com algumas folhagens eu tenho aqui um pouquinho de folhagem eu até tenho de comprar um monte de folhagem para mim fazer uns arranjos bonito e grande para vocês aqui tá olha aqui mas eu tenho um vídeo aí que está montando um arranjo viu então eu tenho algumas folhagens importadas que vai ajudar a minha montagem tem aqui também folhas de EVA que você também pode fazer olha eu tenho aqui a da samambaia você pode fazer de milho pipoca você pode fazer da do coqueiro para ajudar na hora da montagem então eu tenho aqui folhas de EVA e tenho também algumas folhagens como eu já mostrei para vocês importada que vai me ajudar na hora que eu for montar coisinha pouca mas que vai dar para ficar alinhado ok a gila gente cadê deixa eu mostrar aqui para vocês eu estou ensinando vocês tem um vídeo aí ensinando vocês reaproveitar a gila quando está montada como é a espessura que você trabalha com a gila veja bem a gila quando você compra ela costuma vir muito mole tipo uma lama então isso não ajuda a montar quando você comprar a gila de vocês que isso aqui também não precisa comprar não vocês encontram isso aqui em barreira atrás da sua casa porque isso aqui na verdade é a gila é um barro você começar a cavar o chão no seu quintal se tivesse não foi um apartamento você tira primeiro aquela camada fina de areia e lá embaixo você vai encontrar a gila quem mora também em interior também tem muito quando a gila está assim olha que ela não suja a mão está vendo veja bem está parecendo massa de biscuit ela está no ponto quando ela não estiver sujando a mão veja que eu estou apertando ela aqui e ela não está sujando a minha mão então ela está no ponto de montar quando ela está aquela lama o que é que você faz pega ela espalha ela assim no plástico mexe com ela todinho assim olha deixa ela espalhada lá mais ou menos uma hora duas horas então você faz isso duas horas antes de começar a montar seu arranjo deixa ela lá que ela vai secar de vez em quando ela vai criar uma camada seca aqui principalmente se você colocar no sol isso é uma dica aí então você vai lá de vez em quando você vai lá pega ela e vai misturando unindo uma na outra que depois ela vai ficar toda seca num ponto meio enxuta assim olha você vê não está melando a minha mão então ela está no ponto de montar arranjo tá certo então eu vou usar a gila ok olha esse aqui é aquele vazinho olha todo de plástico que foi transformado naquele que eu mostrei para vocês que é esse aqui tá vendo veja a diferença de que você compra e com centavo você faz isso aqui porque esse aqui não tem gasto nenhum tá certo esse aqui está sendo ensinado aí tem um vídeo também ensinando ele ok ó já dá outra vida ok então vocês prestem atenção gente porque essas dicas é muito importante viu apesar de eu não estar aqui praticando nada fazendo nada para vocês isso aqui é muito rico de conhecimento para vocês tá bom então agora já vamos começar na prática pronto gente agora vamos para a prática eu já ia montar mesmo esse arranjo mas por coincidência a a Linalda Pereira Silva disse assim faz um arranjo com essa flor por favor estou no aguardo obrigado obrigado você Linalda vamos fazer o arranjo aqui para você ver com o ramalhete que a gente fez tá bom pronto gente então é o seguinte vamos começar aqui na prática veja bem eu vou começar montando um arranjo com essa peça simples que é o tijolo tá ok algumas coisas aqui eu vou fazer sem a gila que é só para vocês ver mesmo mas no caso aqui se eu fosse fazer um arranjo para o meu uso ou para vender claro que eu ia colocar a gila aqui dentro desses buracos mas aqui eu posso fazer a demonstração para você sem precisar cortar ou fazer a gila então por exemplo vamos lá vamos começar veja como é simples e como dá para você fazer um trabalho bonito então por exemplo eu posso colocar aqui algumas folhas de samabaia folha verde aqui olha se tivesse a gila eu estaria colocando a gila aqui né vamos ver como você pode montar um arranjo com uma coisa simples e vai ficar bonito aqui eu colocaria o ramalhete aqui no meio aqui olha tijolo essa parte quebrado do tijolo eu deixo ficar aparecendo né para dar um destaque na peça veja que com uma coisa simples você pode fazer um trabalho bonito então aqui eu coloco uma folhagenzinha dessa aqui posso colocar ela aqui de lado aqui olha ok gente claro que isso aqui se for para o seu você pode fazer sem a gila como eu estou fazendo aqui mas se você quer fazer para vender claro que você vai colocar a gila eu vou colocar essa folha maior aqui olha não vou precisar cortar aqui atrás para ficar sobressaindo da haste da flor aqui por trás olha ok olha está ficando do jeito que eu quero eu posso colocar esse capimzinho aqui ok olha e eu posso colocar é outro outra partezinha aqui se eu quiser olha olha já ficou mais bonitinho então veja bem gente eu vou levantar aqui para vocês ver esse aqui é um arranjo tá deixa eu tirar aqui essas latas aqui né que a gente também pode fazer um jarro muito chique como vocês viram a bota também que vocês podem fazer também uma montagem nele que vai ficar bonito né a gente vai fazer nessa lata aqui viu gente vai ficar muito bonito então veja que eu usei poucas folhagens tá certo poucas folhagens ok não tive necessidade de colocar muita folhagem olha aqui e aqui está uma peça montada com o ramalhete que a gente fez tá aqui olha aí veja se não dá uma vida simples rápido para montar se você quiser colocar mais folhagem gente você pode colocar aí você sempre procura trabalhar com folhagem importada que vai ajudar no preenchimento do seu arranjo e é mais fácil agora se você quiser trabalhar só com folha de EVA você pode trabalhar então esse é um arranjo que você pode fazer com o ramalhete que eu fiz veja que só com o ramalhete ficou um arranjo bonito simples e barato não precisei comprar jarro e ficou uma peça bonita a simone de jesus diz assim tá lindo parabéns não assistiu o começo mas depois eu assisto assisto todos seus vídeos são maravilhosos obrigado simone Marilene Andrade de Souza diz assim não tem como não gostar de trabalho tão lindo e tão bem feito assim como ou como esses trabalhos de vocês é além disso muito bem explicado muito obrigado Marilene vamos lá gente olha é daqui agora a gente vai trabalhar com a gila com esse vaso tá certo já vamos montar outro modelo aqui pra vocês verem eu posso usar o jarro com essa frente branca posso usar com o lado do pó de serra e posso usar dos dois aí vai depender do que eu quero tá então eu prefiro colocar ele aparecendo a frente aqui dos dois aqui aí sim agora eu vou trabalhar com a gila e não com é gesso tá porque como eu falei o correto é a gila se você quiser trabalhar com gesso sem trabalho mas não tem isso tá olha aqui então tá aqui a gila como eu falei pra vocês não mela a mão ok vou colocar mais a gila aqui até pra ficar mais à vontade quando vocês forem fazer jarro pra vender gente vocês coloca eu não coloco ela com plástico eu vou explicar porque depois eu vou dar dica eu prefiro colocar diretamente a gila o que você faz passa cola aqui coloca a gila aqui assim olha olha aqui coloca a gila aqui tá eu vou até colocar mais a gila porque aí é o seguinte olha você coloca a gila aqui você leva aqui pras paredes tá certo você leva a gila aqui pras paredes já embaixo já tem a cola como eu falei eu não estou colocando a cola porque eu estou dando demonstração pra vocês mas estou dizendo pra vocês que tem que colocar a cola agora uma dica importante tá que vocês vão descobrir o que é que vai acontecer com o tempo você pode observar isso nos arranjos que você compra com o tempo essa gila ela vai secar quando ela seca ela vai diminuir de tamanho então ela corre o risco de ficar falgada o que é que você faz tira a gila passa a cola de novo e cola que aí ela vai ficar colada permanente porque a gila já está dura aqui quando você passa a cola tá certo e ela vai secar como ela vai puxar ela vai se soltar vai ficar solta mas aí quando ela secar você coloca a cola por a última vez e aí quando a gila estiver dura você usa a cola instantânea ok pronto feito isso aqui olha eu já poderia colocar o musgo outra dica importante tá já poderia cobrir com o musgo aqui olha tá certo já ficaria todo cobertozinho só que eu não faço isso por que eu não faço isso porque se eu colocar o musgo quando eu for enfinhar as folhagens aqui vai me dar trabalho porque quando eu enfio aqui vai entrar o musgo na agila e isso me dá trabalho então o que eu faço eu tiro o musgo deixo para colocar o musgo por último essa é uma dica muito importante para vocês quando vão montar já tá certo então vamos lá vou montar o mesmo modelo o mesmo modelo que eu montei sempre de canto ok olha aqui vou enfiar aqui olha a gila dura como é legal gente tá certo vou enfiar aqui olha tá enfiado se eu quiser ele mais bem enfiado na agila para ficar mais baixo o que eu faço eu vou trabalhar com um alicate então eu vou pegar isso aqui olha olha você sempre dá essa dobra aqui é muito importante para ficar mais seguro lá na agila e vai ficar na altura que você quer se você quer mais baixo você pega aqui olha enfia no meio da agila olha já baixou mais porque o que interessa aqui não é ficar mostrando essa parte aqui da montagem mas sim o restante daqui para cima então veja bem mesmo modelo do tijolo só que aqui está no jarro é um arranjo de canto ok então agora o que a gente vai fazer aí está só o esqueleto a gente vai procurar enfeitar o arranjo ornamentar posso colocar aqui olha se eu quiser usar aqueles coqueirinho aqui que eu falei olha quebro o haste pequeno cortar aqui com o alicate vou usar isso aqui só para vocês ver um pouquinho só para vocês terem uma ideia que eu posso aproveitar isso aqui gente dica vocês podem como eu falei pintar com verniz vocês podem pintar com tinta de cor que vai ficar bonito tá isso aqui é uma coisa que você encontra em qualquer lugar olha ele é meio tortinho a agila é muito legal de trabalhar porque a agila está como eu falei para você ela não está aquela lama então olha veja bem coloquei dois aqui olha já dá um destaque diferente ok deixa eu colocar isso aqui de lado para vocês verem eu poderia até colocar mais se eu quisesse mas eu vou colocar esses dois para você ver que eu posso usar o tanto que eu quiser outra dica como quando você for usar algo pequeno você nunca coloca por trás senão vai se esconder essas coisas pequenas sempre é colocada aqui por aqui essa parte mais baixa que é para aparecer vamos colocar folhagem por trás veja bem eu poderia colocar é três hastes de folhagem aí assim por exemplo vou dar um exemplo aqui olha a folhagem está muito alta eu corto mais aqui ou então eu dobro eu poderia colocar uma aqui outra aqui veja como ficaria se eu quisesse mais largo eu deitava mais se eu quisesse assim eu botava assim e colocaria uma no meio ok então o que é que eu vou fazer como eu não tenho muita folhagem aqui disponível eu vou seguir o mesmo passo só que de maneira diferente tá eu vou colocar folhagem aqui por trás vou colocar uma aqui sempre deixa a folhagem mais alta aparecendo eu vou colocar a outra deixa eu mudar aqui que essa aqui vai ficar mais baixa então eu vou colocar mais alta aqui olha do lado veja que eu estou deixando o outro lado vazio o que é que eu vou fazer vou tentar fazer alguma coisa para modificar isso aqui vou colocar essas duas aqui veja coloquei essas duas aí tá certo poderia ser outros modelos também de folhagem então aqui eu venho com deixa eu levantar mais aqui opa aí pronto aqui eu tenho folhagem se eu tivesse outras folhagens dessas eu continuaria colocando até terminar como eu tenho essas folhagens de EVA e para mostrar para vocês que eu posso trabalhar com os dois tipos de folhagem eu vou tentar colocar a folhagem aqui como eu estou falando as folhagens sempre tem de sobressair do arranjo deixa eu explicar aqui para vocês outra dica veja bem essa folhagem do galho ou da haste ela está sobressaindo das flores tá isso aqui é um arranjo a gente chama de galhos ou de ramalhete ou haste mas isso aqui já está um arranjo pronto veja que as folhas do galho ou da haste está sobressaindo das flores mesmo processo você vai usar na hora do arranjo as folhagens tem sobressair tanto das folhas daqui como das flores então veja que eu sempre coloco as folhagens saindo ok então aqui está vazio né aí eu tenho de preencher ali atrás posso colocar mais folhas quando você for usar uma folha aqui atrás e você colocar ela muito e ela descer o que você vai fazer você vai emendar aqui um pedacinho de arame para quando você colocar olha ela ficar sempre na altura aparecendo não escondida aqui tá certo então eu vou botar ela aqui ela vai ficar aparecendo a pontinha mas veja que eu dei a dica para você porque tem que ficar uma folha aqui alta ok então eu vou fazer o que eu vou colocar aqui uma folhagem bem alta aqui tá certo olha vou colocar ela aqui se ela vai segurar segurou olha aqui mas no caso o que era que eu farei aqui eu fazia o que eu falei eu emendava aqui com um arame maior para ela ficar ali à vontade tá eu estou tentando colocar ela ali por trás como eu estou falando para você eu estou dando mais demonstração e dando dica então eu estou tentando colocar ela aqui e ver se ela segura aqui mas quando você estiver fazendo o arranjo de vocês vocês não façam isso tá certo vocês tem que enfiar bem na gila estou tentando colocar ela aqui ver se ela fica ela está ficando então para mim é o que interessa tá certo então veja que já está começando ficar todo preenchido o arranjo tá certo aqui eu coloquei escolhi colocar essas duas folhas aqui mas como eu falei eu poderia colocar uma aqui uma aqui e uma no meio ok então a gente ficou aqui com essa parte daqui aparecendo a gila então a gente vai ter que preencher essa parte aqui para ficar bonita com o que aí sim aí você vai usar é a pretexto pequenininho né folhadezinha pequenininho que não cubra as flores e que aqui fique preenchido a frente então você vai usando capinho você vai usando tudo que você comprou se você não tiver você bota folhazinha de EVA pequena né para preencher todo espaçozinho aqui para ficar preenchidozinho bonitinho né aqui a gente não vai cobrir só com musga a gente vai procurar enfeitar aqui com folhagem aqui olha você vai enfiando aqui tá já está começando a fechar está ficando todo preenchido tá olha uma folhinha dessa aqui olha que você tira de uma arte grande com três você coloca aqui ela já vai ficar baixinha já vai dar um preenchimento aqui na frente é isso então você vai brincando de acordo com a sua necessidade então aqui são arranjos de canto vocês vão dizer ah professor eu queria aprender arranjo redondo arranjo de centro vou ensinar gente vocês aguardem que eu vou ensinar tudo isso para vocês ok então veja o que aqui eu já tenho outro arranjo se eu quisesse eu cortaria essas partes pequenas colocaria no arame 18 e colocaria aqui por dentro aqui aqui essas molinhas também feita com farinha como eu estou ensinando aí no vídeo é a pimenta a pituca mais alta no arame 18 e eu colocaria aqui enfeitando então vejo que com pouca coisa eu consegui fazer outro arranjo tá certo ok vejo que nem está aparecendo a gila mas no caso da dúvida você nunca monta um arranjo e não coloca musgo como que você vai colocar o musgo aqui para evitar de você ficar enfiando o dedo e ficar tirando as flores do lugar o que você vai fazer você bota o arranjo aqui aqui já está aparecendo a gila tá vendo então aqui você vem aqui olha aonde der para você colocar com o dedo você vai colocando tá certo olha aqui você vai cobrindo toda a gila com musgo se não tiver o musgo como eu falei você coloca raspa não é o pó de serra é a raspa para você colocar lá dentro você vai pegar um aramezinho ou um palito aqui olha você coloca aqui e você vem com o palito aqui olha e vai enfiando lá por dentro que você vai conseguir cobrir a gila toda vai ficar seu arranjo assim tá certo então veja bem poucas coisas eu não estou colocando muita coisa aqui e estou conseguindo com um ramalhete só deixar um arranjo feito tá certo então está aí olha outro arranjo montado ok com o mesmo ramalhete do mesmo jeito um arranjo de canto só que em uma peça diferente e as folhagens montadas de maneira diferente marluce assis diz parabéns professor muito obrigado joca cs diz nossa que show adoro essas dicas vocês realmente estão fazendo a diferença obrigado por vocês existir que jesus continue abençoando sempre o trabalho as vendas de vocês abraço obrigado obrigado joca cs a marina pacheco para montar arranjo como também para se montar flor tem dicas que são importantes riquíssimas para que quando você for fazer o seu trabalho você não tenha dificuldade tá como eu já falei lá desde o início muitas vezes uma aula oral ela é melhor do que na prática e aqui eu estou procurando fazer as duas coisas tanto mais oral do que na prática porque eu tenho de explicar para vocês detalhes dicas o que pode o que não pode o que é bom o que não é bom tá bom então vamos continuar a rose evertes diz assim lindo trabalho amigo show de arte nota 10 obrigado rose a edna maria diz muito legal essas dicas professor tenho dificuldade em frisar flores grandes conjugada tem todo o fundamento suas dicas agradecendo é o que eu estava falando sobre a questão eu vou até aproveitar aqui a deixa e dizer gente que eu vou voltar com uma aula ensinando para vocês passo a passo direitinho como vocês fazer o molde aonde vocês vão riscar na peça e como vocês frisar economizando EVA e vocês não veem nenhum problema no frisador de vocês tá bom então eu vou dar uma aula dessa para vocês que eu vi que vocês gostaram então gente olha aqui outro jarro de outro modelo tá certo vamos agora montar um arranjo de mesa ou de centro tá com o mesmo galhos que a gente tá trabalhando ok a gente vai ter que colocar ele vai ter que ficar nessa posição para cá porque agora ele não é mais arranjo de canto e sim de centro ou de mesa mas como é que eu posso fazer gente mas aqui eu vou dar aqui mais ou menos uma demonstração para vocês né mexer aqui nessas flores aqui espalhando mais elas dar uma dobrada aqui nela para ela não ficar comprida ok olha com o próprio galho eu faço isso aqui olha ajeito tá vou ajeitar a haste aqui pronto gente então olha eu tento aqui dar uma ajeitada dar uma espalhada olha modifiquei o ramalhete veja aqui o que foi que eu fiz tentei dar uma modificada para que para que ele fique assim então eu pego ele aqui olha vou colocar no jarro aqui tá certo olha vou enfiar ele bem aqui tem que ficar bem baixinho aí o que eu vou fazer eu vou ter que dobrar mais aqui então eu vou cortar aqui olha ele está atrapalhando aqui eu vou cortar aqui com o alicate que eu tenho de procurar deixar essa parte aqui o mais baixo que puder para enfiar bem na gíria gente para ele não ficar alto vou enfiar aqui deitar ele aqui olha tá olha depois eu vou ensinar para vocês gente fazer uns arranjos de mesa e de centro bem bonito então veja bem aqui olha veja que já está mais ou menos um arranjo tá certo ele está mais ou menos um arranjo aqui então aqui eu vou ajeitar para cá puxo para cá olha você vê só com um ramalhete o que é que eu estou conseguindo fazer aí vai ter mais arranjos com esse aqui viu gente olha tá certo pronto gente então vamos lá olha eu peguei a folha da samabaia eu cortei olha para ficar menor tá deixei só aqui a ponta do arame então eu vou colocar quatro folhas de samabaia aqui tá certo para não ficar aquele arranjo muito largo tá então como tem quatro pontas eu vou colocar uma folha em cada ponta ok olha isso aqui estou fazendo um arranjo de centro ou arranjo de mesa tá olha coloquei as quatro folhagens olha aqui tá certo vamos continuar ornamentando o arranjo aí aqui eu vou pegar esses galhozinhos de novo olha aqui eu posso colocar aqui por cima certo olha é arranjo sempre com a visão dele para cima gente então eu posso colocar aqui três quatro tá sempre pequenininho não precisa colocar aquilo muito alto ok eu vou colocando por aqui olha vou distribuindo distribuindo eles onde eu achar melhor que é para preencher tá olha aqui a gente vai preenchendo aqui olha aqui coloquei isso aqui tá eu posso colocar os pedaços folhagem aqui esse aqui assim olha gente quando você for colocar alguma ornamentação no arranjo nessa função vocês nunca coloque ele reto assim reto é sempre meio de lado nem é muito assim e nem assim tá sempre meio deitado assim olha que dá mais um charme ok isso é uma dica importante viu então aqui você vai enfeitando você acha que tem necessidade de você colocar qualquer tipo de ornamentação aqui eu estou trabalhando com essas eu poderia estar trabalhando com outras mais ricas né mais à vontade mas aqui dá para vocês entender mais ou menos o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar ok eu sei que vocês não praticam muito isso não tem muito vídeo aí ensinando sobre essas questões aqui tá bem dedicadas assim passo a passo né então aqui vocês estão aproveitando a situação vocês ficam observando vocês vão ter mais facilidade de fazer o trabalho de vocês aqui eu estou misturando vários tipos de folhagem você vai procurando fazer uma montagem ou quadrada ou redonda aí vai depender do que você está querendo tá eu posso fazer um arranjo de mesa ele quadrado ou ele redondo tá olha aqui eu coloquei uma parte que está saindo aqui aqui já não está então eu vou procurar colocar também para não ficar muito diferente um do outro ok aqui vou colocar aqui olha tá certo aqui olha ficou aqui como o outro também tá certo olha aqui ó tá e aqui eu vou só distribuindo a ornamentação quanto mais a pretexto você coloca mais bonito fica mais rico fica não precisa colocar de vários muito né mas você coloca um pouco de cada ornamentação que você tem claro que vai deixar o teu arranjo mais rico mais bonito ok então olha aqui eu estou colocando assim meio artificial gente porque é só para dar a demonstração mas qualquer coisa aqui você estava enfiando ele bem na argila lá no canto viu ok aqui é porque você está vendo que eu estou desmanchando para fazer outro para vocês verem depois desse aqui ainda vai ter outro de outro modelo com você vai perceber tá certo aqui olha eu vou enfeitando com todo o material que eu tenho pronto está bom temos aqui um arranjo de mesa ou de centro para vocês aqui olha tá certo aqui olha posso mais dar uma dobradazinha aqui nessas folhas aqui tá certo olha posso enfiar ela mais um pouco se ela ficou muito grande isso aqui eu posso puxar mais um pouco para cá tá dou uma ajeitadazinha nas flores e está aqui gente olha com um ramalhete consigo fazer um arranjo de mesa ou um arranjo de centro com poucas coisas tá e com um jarro barato até mesmo porque o jarro não aparece tá olha tá certo então está aqui olha isso aqui é outro modelo de arranjo para vocês vamos continuar Luzia Gonzaga diz olá é a primeira vez que vejo esse canal já gostei de cara muito bom mesmo as dicas são ótimas sucesso obrigado Luzia Gonzaga seja bem vindo ao nosso canal a Célia Zimmer diz obrigado por essas aulas maravilhosas aprendo muito com vocês professores obrigado você Célia flores de EVA Zélia muito lindo o arranjo feito com a flor do cajado gostei muito parabéns obrigado você também Lúcia Maria diz parabéns estou aprendendo muito com as aulas de vocês sou de Natal Rio Grande do Norte abraço pra você Lúcia Maria pronto gente vamos pra outro arranjo com as mesmas flores só que um arranjo montado de maneira diferente veja que agora eu estou usando uma lata essa lata muito bonita onde você não precisa comprar né aqui eu enchi de areia mas ah professor está muito pesada ok só que você pode fazer de várias maneiras isso aqui você pode colocar até aqui pedaço de isopor ou pode colocar jornal e daqui pra cá você colocar areia ou colocar agila que ela vai ficar maneira aqui como eu estou dando uma demonstração coloquei areia dentro dela mas você pode fazer isso que eu estou lhe falando eu peguei o ramalhete das mesmas flores que eu já ensinei pra você montar um arranjo e vou montar outro arranjo com elas de maneira diferente só com essas nove flores vocês vão ver que eu vou fazer um arranjo bonito e diferente ok então vamos lá rosemary ou rosemary eu acho que é rosemary oliveira diz oi boa noite adorando suas aulas gostaria muito de aprender fazer rosa de cetim com frisadores rosemary pode aguardar que a gente vai ensinar pra você e pras outras também a rosa feita de cetim então vamos lá gente olha aqui como é que a gente vai fazer esse arranjo eu vou usar a casca tá certo aquela casca de madeira olha eu falei pra você uma coisa simples que você pode arranjar eu vou colocar aqui tá se isso aqui fosse a gílio eu estaria fazendo a mesma coisa gente também estaria enfiando aqui essa casca de madeira aqui olha pra dar um design diferente ela poderia tá pitada deixa eu subir mais aqui ela poderia tá pitada com é verniz ou com tinta tanto faz ou então você coloca ela assim natural tem um arranjo montado mostrando a tampa da lata pra valorizar não é o nome que tá aqui da escola da gente tá gente mas pra valorizar a tampa aqui ela tá aberta eu já mostrei essa lata pra vocês aqui ela na escola até gente a gente tem uma escola aqui se vocês quiserem escrever lá na escola viu se vocês já estão gostando do vídeo da gente aí no youtube você imagina o que eu tô ensinando lá na escola então veja bem então veja bem essa lata aqui foi feita com ele mostrei já pra vocês tá mais pra cá pra vocês verem opa aqui tá bom pronto então vamos lá então como é que a gente vai montar esse arranjo eu vou colocar uma folhagem aqui olha ok é o mesmo processo que eu tô falando se fosse a agila que tivesse aqui você tava enfiando na agila então eu vou fazer um arranjo diferente de todos que eu fiz pra vocês verem o que a gente pode fazer com montagem de arranjo gente eu sei que vocês são muito carentes de montagem de arranjo mas vocês não se preocupe porque eu vou frisar muito em cima dessas aulas de montagem de arranjo aí aqui a gente vai brincar assim olha gente eu soltei as flores do ramalhete soltei elas aqui essa daqui eu vou colocar aqui no meio eu deixei ela já juntinha aqui você lembra que eu ensinei o ramalhete e vou enfiar ela aqui eu coloco o máximo que puder aqui para baixo tá certo olha veja aí eu vou aqui fazendo isso aqui olha vou distribuindo aqui flores aqui bem baixinha porque o intuito aqui é só mostrar as flores não é para mostrar os talozinhos da flor tá e não ficar cobrindo a lata é um trabalho mais delicado que é onde também vai deixar um trabalho bonito ok algumas você pode colocar mais alta gente montagem de arranjo não tem limite ok é uma coisa bem criativa que eu tenho certeza que vocês tem dificuldade porque quase as pessoas não ensinam a montar arranjo né montar arranjo não é você pegar um bolo de agila colocar um buquê de flor lá e dizer é um arranjo montado isso aí não é não é assim arranjo você tem que ter criatividade noção de espaço com que você pode economizar isso é uma montagem de arranjo tá e você pra montar um arranjo bonito não precisa você ter flores grandes você não precisa ter muitas flores com pouquinha flores você pode fazer um arranjo muito bonito tá certo olha aqui ó então veja aqui olha pera aqui você colocou uma peça você não gostou retira e vai colocando de acordo com o que você tá gostando que tá ficando o arranjo você veja que eu sempre tô usando as pituquinhas que eu ensinei pra vocês a pimenta e outras coisas que depois eu vou ensinar pra vocês em ornamentação tá então vamos aqui olha mais folhagem aqui vou colocar outra folhagem aqui veja tô fazendo um arranjo aqui com nove flores e aquelas folhas que eu usei pra fazer o ramalhete né pouca coisa tá você vai selando por isso que é importante aquilo que eu falei pra vocês do cabinho colado até aqui porque olha aqui eu brinco com a folha como eu quiser olha aqui tá vendo deixo ela dobro ela aqui dobro a pontinha dela aqui faço com ela o que eu quiser tá então vamos lá vou colocar outra folha aqui certo então veja o que que eu tô conseguindo fazer aqui gente com aquele ramalhete aqui eu posso colocar galhinho aqui eu tô querendo sempre procurando deixar a tampazinha aparecer tá eu poderia colocar mais folhagem aqui mas não é o meu intuito aqui tá certo meu intuito é deixar a tampa lá aparecer então eu coloco mais capizinho aqui tá aqui cabe outra flor vou colocar aqui tá olha aqui ó tô preenchido é uma mais alta uma mais baixa né vou colocar umas molinhas aqui olha já dá um diferenciado mais bonito tá outra molinha aqui no meio então veja gente fica um trabalho barato tá certo porque uma lata dessa você encontra no lixo né então muitas dessas coisas gente eu ensino lá na escola pra vocês economizar pra vocês não tá pressando comprar jarro cariço agila eu ensino vocês lá que vocês pegam não precisa nem tá comprando agila atrás da sua casa se você mora numa casa tem agila eu ensino preparar agila tá certo olha aqui ó muito obrigado a vocês que estão chegando agora aluna nova aí a gente tá com muito aluna nova o canal graças a deus tá indo muito bem tá certo muito obrigado obrigado você também que tá chegando agora pela primeira vez a gente tá com mais de 70 vídeos aí pra vocês assistir aí à vontade tá sempre uma aula diferente da outra tá com delicadeza graças a deus a gente tem uma bagagem de conhecimento tanto eu como a professora jace então quando sou eu que tô ensinando aqui a professora já está e assim a gente vai porque a gente tem a escola da gente então a gente fica aqui fica na escola né volta aqui gente olha a senhora que pediu pra fazer um arranjo com o ramalhete né eu não fiz só um mas fiz quatro aí pra vocês veja que eu não preciso de muita coisa pra deixar o arranjo bonito né pouca coisa você já deixa um arranjo agora me diga por quanto é que você vende um arranjo desse gente o que é que você gastou aqui olha um pedaço de madeira ali não é nem um pedaço de madeira é uma casca de madeira tá certo nove cajado as pimentinhas que eu mesmo ensinei vocês fazer uma lata e tá aí outro arranjo feito de maneira diferente tá certo não vou colocar mais nada porque senão também vai ficar muito cheio tá pra você deixar um arranjo bonito não é a quantidade de acessório de flor que você vai deixar ele bonito então veja que é um trabalho diferente espero que vocês façam gostem ok é um trabalho muito delicado a Ana Catarina a Ana Catarina é uma das nossas primeiras alunas né Ana lembra já estamos chegando a quatro mil né e você está aqui com a gente muito obrigado Ana Catarina Hermínio diz vocês arrasam sempre obrigado viu Ana a Vera Silva a Vera também uma das primeiras também que acompanha a gente a Vera Silva disse parabéns professores realmente são os professores que faltava muito obrigado pela consideração tá e vocês fiquem sempre ligadas faça comentário também nesse trabalho porque quem não foi quem não saiu hoje no comentário no próximo pode sair tá bom então continue comentando continue falando o que é que vocês estão achando do trabalho porque vocês aqui é quem manda no canal ok aqui a gente está se despedindo espero que vocês tenham gostado se era isso mesmo que vocês queriam aprender e eu vou vir a próxima aula com novidade viu gente novidade que com certeza não tem ainda no decorrer desses mais de quase chegando a 80 vídeos que a gente tem tá bom sempre procuro trazer uma novidade então muito obrigado muito agradecido a vocês a lua nova que estão chegando vocês que já estão com a gente há muito tempo já estamos chegando na meta já acredito depois desse vídeo gravado a gente já esteja com a meta de 4 mil só tenho a agradecer a vocês muito obrigado e aí tchau 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 tchau